Boa tarde, me chamo Max Delis, sou o presidente do Sindicato dos Rodoviários. Bom, minha vinda aqui hoje foi que nós protocolamos no último dia 15 de março, em todos os órgãos com pertente, na Superintendência de Vigilância e Saúde, a SVS, a CENSA, a CESA, além do Ministério Público do Trabalho e nos outros MPs, protocolamos os ofícios cobrando e exigindo desses órgãos que nos incluam no calendário de vacina emergencial, já que nós, rodoviários, somos serviços emergenciais. E até agora, nós não tivemos nenhuma resposta desses órgãos. dizendo qual data é que os rodoviários vão ser vacinados. Desde o ano passado, de 2020, os rodoviários foram incluídos nessa lista, mas até agora não saíram datas. Quero lembrar a toda a população e a nossa classe que nós, em nenhum minuto dessa pandemia, desde o ano passado, que se instalou no Brasil e no Estado e no município de Macapá, em nenhum minuto nós, trabalhadores, deixamos de trabalhar. Então, volto aqui a pedir em nome da categoria dos rodoviários. Queremos ser vacinados. Exigimos, já que nós somos serviços essenciais, em nenhum minuto, com todos esses decretos, com esse último decreto, né? Os rodoviários sempre trabalhando, colocando a sua vida em risco, para transportar a população do Estado e do município de Macapá. Então, faço mais essa exigência aqui aos órgãos competentes. Vacinação para rodoviários, já! Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde.